Eu acho que eu já sei minha ideia de vídeo agora. Oh, acho que eu já sei minha ideia de vídeo. Sabe o que eu vou fazer? O que? Eu vou fazer tipo assim, é... Batalha de rap. Os melhores batalhas, as piores de rap. Um vídeo pro zoeiro, tá ligado? Um vídeo bem diferente. Eu vou ter que crescer tudo de novo, então. Não vale a pena. Como assim? O que? O que? O que ajuda muito. Niki, muito legal. Eu agora consigo comprar o colete padrão. Ah, foi doido. Como é que... Na hora é que é silenciada? É, só pegar qualquer arma sua e põe a silenciada nela. O que é isso? O bici não morre não. Ah, tá. Não, não, mano. Não deite. Não tá esquecendo, meu cara. Esse cara não morre lá dentro. Coloquei a silenciada, já. Eita, pega. Tô me atacando fogo, Vinícius. Socorro. O que eu faço aqui no Boniversário dos Ángeles agora? Eu tô valido, eu não posso comprar nada. Mano, eu morri como? Eu nem vi o que tava com o cara. Vamos trocar pros Nadine. Vamos ver o cara aqui. Eu tenho ele. Vou com ele agora. A gente espera ali. Claro, já faz logo. Ô, vacilão. Ah, esse cara morde. Eu posso comprar o colete super pesado, de boa. Tem como vender arma? Tem como o que? Comprar o colete super pesado, meu. Ah, de boa. Comprei o super pesado. Eu vou convidar vocês agora pra acessão. Comprei uma arma, comprei outra arma e eu vou colocar tudo isso. Não, não sei como não. Como aí, que eu tô no meio de uma parte da época de falando de vários homens aqui. Tá de boa. Eu comprei mais FMG e coloquei tudo isso. Mano, qual é o objetivo desse jogo? Não sei, cara. Eu acho que é crescer e criar uns balunos no meu colete. Eu vou começar a jogar ainda. Eu só concluí o tutorial e tal. Mas eu sei que é muito da hora. Tu não vai entrar no meu carro, moneca. A mão da mão dá, ó. É só porque você me deu um chute. Eu meto um monstro aqui, ó. Na cara. E morre. Tu não vai entrar no meu carro. Para que ele não rouba meu carro, velho. Eu quero uma passiva. Tem um novo glitch, ô... Do quê? Ô, Pedro. Tá ligado nos jogos de caixa lá do paciente? Tem um glitch. Do quê? Já vou explicar já, peraí. Deixa eu só girar a roleta, porque eu ainda não girar a roleta do outro. Então, meu celular, eu vou comprar. Ô, vacilão, morre, mano. O bicho não leva dano. Ah, tá. Tá ligado aquele jogo de caixa, viu? Ah, esse glitch aí, esse glitch aí. De uma bachinha. Ah, um glitch que dá dinheiro, velho. Ah, não dá tudo, não dá, não. Ah, se você sabe fazer jogar. Um de vida, mano. Comprei um medrador, gente. Agora, agora, eu acho que dá pra poder fazer no centro. Um de fucking vida. Eu queria... Comprei o tempo, né? Eu queria mesmo era... Mas eu queria ganhar esse carro, velho. Se eu ganhar esse carro, eu vou vender. Eu acho que nem tem como vender. Ah, tem um de volta que eu tô comendo. Deixa eu girar aqui. Eu quero que eu tô girando, tá? E aí, gente. Mano, o bicho aqui não morre, cara. 20k de dinheiro. O bicho aqui não morre. O bicho aqui não morre. E aí, gente. Se pá, todas as minhas pessoas tem... E aí 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 Mano, tem 30, nego. O cara vai focar quem? Vai focar quem? Vai focar eu! Você tá no Pagnet ou no Pan de Varzambos? Pan de Varzambos. Olha lá, mano! Eu nem nasci, velho! Só piranha Batei o cara do cachorro E aí Aí Dark, se o... Se o Caio quiser fazer aquela missão lá com uma missão de novo de 1 milhão, eu vou comprar ela Eu preciso desbloquear ela, velho Qual a missão? Ah, 2 milhão Eu preciso desbloquear ela, velho Não adianta nada, você desbloquear ela, sabe por quê? Porque, tipo, você Se você tem ela toda hora, tipo, toda vez, tá ligado? Se você quiser fechar o jogo, quando você fecha o jogo, você não ganha dinheiro Ah Não é verdade, Caio? É Mas, tipo assim, dá pra fazer uma troca, dá pra fazer uma droga, tipo assim É O Dark, eu faço uma vez com o Dark Tipo, eu faço 3 vezes com você E 3 vezes com você, né? Não sei se eu conheci Mano Você tem 30... Tem... Tem... Tem um monte de coisa... Um monte de... Como que fala? Ah, velho Que vacilão, mano Mas, Pedro Eu acho que o mais perto de conseguir o complexo é o aniquilado Que tava fazendo agora, velho Mano, até se conseguir o complexo e fazer o atum, que é difícil pra caralho o atum Pode ver que olha a dificuldade que eu tô tendo É muita missão Não é que é difícil, mano É que, pô... É que eu poderia comprar, velho Eu poderia comprar, mas eu tô sem dinheiro pra comprar Não, não Isso, isso eu não poderia comprar É só uso Eu vi, eu vi Não, não, não tem, velho Tô falando que não tem... Saiu, então? Pô, tipo assim Tu... Tu... Tu ia ter que... Como que eu posso falar? Pera aí Tu... Isso aí... Isso aí... Tipo assim... Você consegue pagar os... Os cumprimentos Os inícios desse bagulho lá Eu tô ligado, mas eu poderia pagar o... A preparação também Tem um glitch pra isso Eu sei o glitch Mas agora não dá mais pra poder fazer o glitch Porque eu já... Porque eu já fiz todos os outros Também é muito caro É 100k cada missão Pra poder comprar É 6 missão, Pedro E depois é o golpe Aí conflita, sabe? Eu compro todos esses negócios Antes da missão É melhor É... É porque você tem dinheiro, né? Eu não penso Nem eu É barato É uns 100 mil, mano Só tenho 20 mil porque eu ganhei na roleta da... Do canseiro Morri de novo, por quê? Mano, eu não entendo porque todo mundo aqui me foca Eu não sei o GTA, vou convidar você Eu não sei o GTA, vou convidar você Eu não sei o GTA, vou convidar você Eu não sei o GTA, eu não sei o GTA, eu não sei o GTA Eu? Aí na hora do... Aham Aí na hora do golpe A gente está aí o GTA Ah, pô, mas eu tô com a preparação mesmo Tô cansado de jogar GTA, ó O GTA Eu to... Não sei o GTA Tem o POTnet, eu to lagado O POTnet nem é desligado Estou lagado Não sei o GTA Mas eu não tenho mais compa Eu tenho que dar conta Eu tô com a minha grandeza É só amanhã Hoje não é o último dia amanhã E o... O Dark Joga antes aí mesmo Que? É tipo assim, eu to fazendo uma gameplay aqui no meu canal Acabou para fazer Eu to gravando aqui... Tipo assim Isso aqui... Eu faço igual meu negócio, fazer minha voz de fundo, fazer vídeo tipo de golout, golout, golout zero. Uma gameplay de fundo né? É. E minha voz relaxante. Ah tipo assim, eu faço um negócio assim, que é tipo assim, eu pego e fazer minha top batalha de rap, negócio assim. Será que eu sozinho consigo fazer aquela missão velho? Qual? A que nem tava fazendo? Tem que ter 2 pessoas, não pode ser sozinho. Tenta você e o Pedro. Tá. Confunde meu amigo com meu inimigo. Ai mas também hackear os 4 sistemas sozinho também ia demorar muito. Eu vou convidar o seu preso. Uhum. Ai ai já consegui que boa. Ó, comprei colete e tenho lanche. Comprei colete também. Comprei lanche? Mano tem que comprar lanche cara. Nunca pode andar sem lanche. Mas tem que ser eu né mano? Eu tenho que ser seu foco né irmão? Você já ganhou os prêmios porque você comprou a versão deluxe? Não. Quem que muda a versão deluxe com coisa? Porque quando você compra a versão deluxe você ganha uns prêmios a mais. Um monte de prêmios. Carinha. Tipo umas cartinhas aí você vai abrindo elas e vai ganhando bagulho. Mas tem que ser o tutorial antes? Ah tipo assim eu comprei aquela coisa do meu irmão. Acho que não vai contar pra mim. É. Esse cara é vacilão. Cara, vou te convidar Pedro. Já entra aí. Eu não comprei o lanche pra eu. Peraí eu vou comprar. Já. A super bigote né velho. Deixa que eu fio on cara. Qual é mano? Calma. 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 Calma essa daqui. Na moral véi. Só tem eu nesse jogo. Cara, não tem mais ninguém nesse jogo. Disque eu descobri. Achei. E aí